Começando mais um vídeo nesse canal, diretamente aqui do Alasca. Não estava programado começar um vídeo agora. A gente passou o dia inteiro na van trabalhando hoje, foi um dia de trabalho. Eu tomei um banho, vim dar minha volta com o Guga, está no horário dele passear, 7 horas da noite. E a gente acabou descobrindo algo que a gente não esperava e a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo. Vamos lá, Guga, mostrar o que a gente descobriu para a galera. Então, a gente está aqui no estacionamento, a van está ali atrás. O que eu vou mostrar para vocês, fica aqui menos de 3 minutos andando com a pé. Fui passear com o Guga por um acaso, descobri. A gente estava andando ali numa espécie de parque aqui e ouviu um barulho vindo da água. Eu fiquei observando para ver se era urso, para ver que bicho poderia ser. Vamos, Guga, junto. E aí a gente entrou no meio das árvores e viu que tinha um riacho. Agora o que tem nesse riacho, fica aí que eu vou mostrar para vocês. A gente está estacionado bem em frente ao porto aqui de Sea World. Onde saiu o passeio, inclusive, que a gente foi ontem. Tem também cruzeiros aqui. Tem cruzeiros que vêm dos Estados Unidos. Não que a gente não esteja nos Estados Unidos, mas que saem ali de Washington e vêm para cá. Tem cruzeiros que saem do Canadá e vêm para cá. Então, é um navio de cruzeiro mesmo bem grande, bem bacana. Esse aqui é o parquezinho que a gente estava andando. Vamos lá, Guga. Estava passeando aqui com o Guga. Vamos falar, mas ele está fora da coleira. Está aqui no meu bolso. Estava andando com a coleira nele até agora. Só tem um pouco para ele correr aqui nesse gramado. Foi bem aqui. Guga, vem. Veio daqui o barulho e a gente foi lá procurar o que era. Tem um riachinho passando. Aqui, já dá para ver um peixe morto sem a cabeça. Algum bicho passou por aqui e arrancou a cabeça dele. Um pescador, será? Mostra, Guga, para a galera. Gente, olha isso. Salmão. Salmão tentando subir a corredeira. Vocês estão vendo um monte que tem? Olha aí. Eles já estão bem fracos, olha. Esse aqui conseguiu um pouco. Alguns nem conseguem pular mais. Tem mais morto ali, olha. Mas eles fazem um barulho, às vezes, tentando pular. Cadê os ursos para comer esse salmão? Salmão. 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 Aqui, pessoal, olha isso. Esse aqui já estava bem fraco. Ele estava com a cabeça um pouco fora d'água. Eu vou voltar ele para a água. Ele estava sem respirar. Ai, eu peguei ele com a mão, não apareceu direito porque eu deixei o celular parado. E voltei ele para a água, só que ele estava bem fraco. No que eu soltei, a água foi levando e ele foi indo. Ele não tinha mais nem forças para nada contra a corrente. Mas tem um monte aqui. Como que o urso não descobriu isso aqui ainda? O urso ia fazer a festa descobrindo isso aqui. Caraca. Dá para pescar com a mão. Só pescar salmão com a mão. A gente não entendeu o que é. O que foi, Guga? Guga invocadíssimo com o salmão. Você está com medo do salmão, rapaz? Guga invocadíssimo com o salmão. A gente nem ia gravar isso pra vocês hoje Já que o dia inteiro foi aqui dentro da van trabalhando Mas 11 e pouco da noite O Diego tá na função Agora que ele terminou de editar o vídeo Ainda vai subir Mas a gente precisa esvaziar O porta-pote tá muito cheio Não ia dar pra durar mais essa noite E apesar do camping ser muito caro aqui em SeaWorld É 40 dólares o mais barato Tem bastante opção em frente ao mar Mas caríssimo E são campings sem muita estrutura Pelo menos a gente tá encontrando lugares gratuitos pra dormir Então a gente dormiu ali no estacionamento do mercado Foi tranquilo, ninguém incomodou a gente Já dormimos lá duas noites E passamos o dia no estacionamento Que também ninguém incomodou a gente E o principal, o melhor É que o serviço de encher caixa d'água Descarte de água suja, do porta-pote É gratuito Tem um espaço próprio pra isso Já que aqui tem muito motorhome Tem esse espaço E eles não cobram nada pelo serviço Só isso pra gente já tá valendo muito a pena Já tá ótimo Não dá pra reclamar Bom dia, pessoal Mais um dia aqui no Alasca Um dia que as coisas não saíram como planejado Porque nem sempre as coisas saem como planejado A gente nem ia começar a gravar esse vídeo aqui agora Só que uma coisa que vocês sempre elogiam na gente Que vocês falam que gostam muito Que a gente mostra a realidade A vida como ela é Sem tanto filtro A gente sabe que vocês gostam muito de ver os passeios Como foi o último vídeo Esse passeio cruzeiro Que a gente fez maravilhoso No mar do Alasca Depois a pescaria de salmão Momentos felizes Mas às vezes tem dias que as coisas Desando não saem como planejado Hoje tá um dia lindo de sol O plano era a gente ir Num lugar aqui onde conta mais Sobre a história da Corrida do Salmão Mostrar pra vocês É um lugar bem interessante aqui em Seaward A gente segue aqui em Seaward E depois a gente queria muito fazer a trilha De um glaciar No Kinae A gente conheceu o Kinae Fjords National Park Parque Nacional por mar Num passeio de barco E a gente queria fazer agora Conhecer a parte do parque Que você conhece andando E chega bem perto do glaciar Esse era o plano pra hoje E o dia tava perfeito pra isso Mas o Diego travou a coluna A gente acordou Tomou nosso café da manhã Ligou pra um amigo Estávamos conversando Numa ligação de vídeo Com um casal de amigos É um amigo do Diego Que gosta muito de pescar Então o Diego falou Peraí, vou ali mostrar pra ele A corredeira que eu mostrei No começo do vídeo De salmão aqui do lado Da onde a gente tá O Diego foi lá com o celular Pra mostrar pra ele Porque ele gosta muito de pescar E ia amar ver o salmão Subindo ali na corredeira Do nosso lado Uma corredeira Que a gente descobriu por acaso E aí foi lá Eu fiquei aqui com o Guga Da 15 minutos O Diego me liga Falando que não tava mal Conseguindo andar E que tinha travado a coluna E eu fiquei desesperada Falei, o que que eu faço? Eu vou com a van aí Eu vou aí te ajudar a andar E ele falou Não, eu tô indo devagarzinho Tô indo devagarzinho Tô andando devagarzinho É aqui do lado Eu saí da van Encontrei ele ali A gente veio andando pra van Foi difícil até pra ele entrar na van Dei um remédio pra ele Então ele tomou O Diego sempre tem Esses probleminhas de coluna Ele precisa fazer mais alongamento Fortalecimento Porque ele passa muito tempo Sentado dirigindo Muito tempo sentado editando Então não é a primeira vez Que isso acontece A gente tá numa cidade Muito remota Que não tem muito Muita estrutura Então ele tomou o remédio Esquentei uma bolsa de água quente Passei pomada nas costas dele Ele tá ali agora fazendo a bolsa de água quente Vou deixar uns 20 minutos Depois Eu passei uma pomada Que não tem nenhuma medicina Assim, nenhum remédio, né Então depois eu vou passar o Essa dorexina Que tem um pouco de anti-inflamatório E vou colocar esse adesivo Aqueles adesivos de colocar nas costas Que esquentam Isso tudo eu já tenho aqui Porque realmente ele já tá um pouco acostumado Com essa coluna do Diego Que às vezes fica dolorida E é isso, gente A princípio vai ser isso Vou mostrar Um dia de rotina normal Como é Quando as coisas saem do plano pra vocês Não tá dormindo Tá só o jardim fechado Com dor, né Vou dar uma geral Aproveitar pra dar uma geral Aqui no motorhome Dar uma limpada Porque teve muitos dias de chuva E o Guga entra e sai Acaba sujando muito a casa Precisa dar uma arejada Aproveitar que tá sol Enfim Organizar a casa E se torcer ali Pra que ele melhore Pra que a noite ele já esteja sem dor Consiga editar esse vídeo Pra vocês amanhã Como vocês sabem A gente tá praticamente em tempo real Hoje é uma quarta-feira Hoje é uma segunda-feira 4 de setembro E o vídeo já é pra amanhã Terça-feira, 5 de setembro Então esse vídeo Seria editado ainda hoje No máximo amanhã de manhã Já pra subir pra vocês E tá lá no canal Como sempre foi De lei Toda terça e quinta Domingo tem vídeo Terça e quinta 17 horas Então espero que a gente consiga Subir esse vídeo pra vocês amanhã Como planejado Se não Na quinta-feira A gente volta Trazendo essas notícias Pra vocês E depois que ele ficar melhor Volta os passeios Volta a curtição A gente pode voltar A aproveitar o alasco Porque tem muita coisa Pra ver e fazer aqui ainda Pronto Consegui já terminar uma parte Arrumei esse balcão Lavei a louça Tirei a bagunça aqui de cima O garotão já comeu Né o neném Faz já umas duas horas Que o Diego me ligou Falando que a coluna Tava travada Ele tá aqui deitado agora Tá bem travada ainda Mas tá um pouquinho melhor? É tipo assim Não dá pra Fazer força Sabe? Se eu levantar Tentar levantar assim O corpo pra cima Dói demais É uma dor muito forte Eu tenho muita dor Nas costas Faz muito tempo Que eu tenho isso Mas Desse jeito que foi hoje Foi a primeira vez E foi do nada Não consegui respirar Não foi nenhum movimento brusco De pegar peso Nada, né? Nada E aqui é o arsenal Que a gente tem A gente usou Então Tem um diclofenaco 50mg Ele já tomou logo dois Porque o limite De diclofenaco É 150mg por dia Então Tudo bem Já tomou dois Ainda pode tomar mais um Depois a gente Eu passei essa pomada A gente comprou em El Salvador Olha o nome da pomada Porque ele também Dava com dor nas costas Lá em El Salvador Então a gente comprou Essa pomadinha É uma bolsa de água quente Fiz a bolsa de água quente nele E depois passei Essa pomada aqui Essa aqui a gente comprou No Chuaia Quando ele teve problema No tornozelo Eu acho que ela tem Um pouco de anti-inflamatório Cataflan Como se fosse um cataflan E ele tá agora Com esse adesivo Na verdade Esse aqui é pra ombro E pescoço Mas eu coloquei Na lombar dele Porque é bem na lombar Dá pra mostrar amor? Dá É aqui A dor aqui assim Inclusive se tiver algum Médico Algum fisioterapeuta Tá bem vermelho Aqui na região Tava uma bola vermelha Aqui embaixo Onde eu coloquei Tá esquentando Esse negócio aqui? Então Tá aqui Bem ruim né Na verdade Não era um vídeo Que a gente queria fazer Aproveitar e responder As perguntas Os comentários A gente começar a ler Aleatórios Comentários aleatórios Aqui de vocês no Youtube É como a gente não tá mais conseguindo Responder todos um por um A gente vai responder Aproveitar esse vídeo Pra responder muitas perguntas Muitas dúvidas De forma geral Música 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 Pessoal Maiarinha acabou de sair do banho Tá linda como sempre Radiante Gata Agora sim Tá cuidando de um ambulante Aqui Porque Meu Deus do céu Com a carinha um pouco melhor Porque eu comecei o vídeo Com a cara toda cagada Continuei com a cara toda zoada E agora pelo menos Passei um negocinho na cara Pra melhorar um pouco É Não tô tendo muitos sintomas Na gravidez Mas tô tendo muita acne Vocês já devem ter reparado Nos vídeos que eu apareço Sem nada na cara Então As espinhas Têm me incomodado um pouco E tô aqui cuidando Do meu velho Entrevado Nossa Que pediu pra comer Um feijãozinho Feijão ficou de molho aqui Agora vou botar pra cozinhar Que eu nunca tive uma dor tão forte Nunca travou tão forte Assim a coluna Como tá travada hoje Eu não consigo me mexer Tá muito forte a dor Muito forte E pelo menos eu consegui Eu tomar um banho também Trocar de roupa Tomou um banho Aí a gente tirou Aquele adesivo das costas dele Enquanto ele tomava banho Depois que ele saiu do banho Passei a pomada de novo Passei o creme de novo E colei o adesivo Como ele já tinha perdido Um pouco a cola Coloquei com Tipo um esparadrapo, né? Então tá com o adesivo Nas costas quente de novo E o remédio agora Só antes de dormir Ele toma mais um Só pode tomar três comprimidos por dia, né? Então antes de dormir Ele toma um E se Deus quiser Amanhã já acorda melhor Bom Meu jovem senhor De 33 anos Entrevadinho Vai ficar aqui Fazendo as perguntas Enquanto isso Eu vou agilizando O feijão E respondendo as perguntas Pra vocês Manda bala Você que não segue A gente lá no Instagram Pessoal Segue a gente por lá A gente posta Nosso dia a dia Por lá no Instagram também E eu tô pegando aqui Todas as perguntas De vocês Que a gente postou Na caixinha de perguntas Da semana passada E tem algumas interessantes Que a gente quer Compartilhar com vocês A Geoponto Andrade Falou assim Após o Alasca Vão explorar mais o Canadá E a região de Alberta Sim A gente Saindo daqui Como a gente subiu Pela região de British Columbia A nossa volta Vai ser pela região de Alberta A gente quer conhecer Dois lugares em especial Que é Banff e Jasper, né? É Calgary também, né? A gente vai passar por lá, né? Calgary também Sim E aí a gente volta Pelos Estados Unidos Por um lugar diferente Do lugar que a gente veio A gente volta por Montana Que é o lugar Que a gente quer conhecer E aí vai descendo ali Conhecendo outros lugares A gente subiu ali Bem pela costa Da Califórnia mesmo E agora na volta A gente desce um pouco Mais pelo meio Tá Essa daqui É o que todo mundo pergunta Assim Nosso Instagram E o YouTube Todo mundo quer saber Já pensaram no nome Pro bebê? Se for menina ou menina? A gente comentou Sobre isso numa live Mas a gente sabe Que lives são longas Não é todo mundo Que tem tempo de assistir Por isso é bem legal Responder aqui Pelo vídeo também Se for menino Tem nome Vai ser Pietro Se for menina Não tem nome ainda Eu tenho uma lista No meu bloco de notas Com nome Pode falar? Tem alguns nomes ali Que eu vi Lara Aurora Manuela É Fala pra eles Da sugestão Assim A gente fez a última live A gente gostou dos nomes Mas deixa eu falar Minhas opções Que eu tenho aqui No meu bloco de notas Ó Aqui é o que eu tenho anotado A gente vai olhar pra cara Porque a gente não quer saber O sexo até nascer A gente vai descobrir No nascimento Eu quero muito ter Essa surpresa ali Na hora que nascer E descobrir na hora E aí a gente Provavelmente a de menina A gente vai olhar pra carinha dela Ver qual nome combina mais E escolher um desses Mas as opções Que eu tenho até agora Pode ser que aumente Manuela Maite Antonella Aurora Lorena Liz Lara E Laura Tem mais alguma que você? Não sei Não sei porque você escolheu Tanto nome com L Tem bastante mesmo Lorena Liz Laura E olha a barriguinha Não sei se dá pra ver E olha como que tá A barriga tá grande galera Olha aí Olha o barrigão aí Tô usando bastante leg Algumas pessoas falaram Pra usar vestido Mas tá meio friozinho Pra vestido gente Vestido Então se for longo Com meia calça de lã Ou assim Essa calça térmica por baixo Tá O bebê vai nascer onde? No Brasil ou nos Estados Unidos? A princípio nos Estados Unidos O plano é que nasça Na Califórnia Ou Las Vegas Eu acho que é na Califórnia Las Vegas não É na Califórnia Que é onde a gente tá pensando Em ficar pra ele nascer A gente vai ficar aqui No motorhome O máximo que a gente puder Enquanto der O barrigão deixar Enquanto eu estiver me sentindo bem Como eu tô agora A gente continua viajando Continua no motorhome Quando eu estiver ali Com talvez 37 semanas Que já é Bem próximo de nascer A previsão é que nasça com 40 né A gente aluga o lugar Fica Até o bebê ficar com um mês Um mês e meio Dois meses Até ele ter as vacinas O que ele precisa Pra poder a gente voltar Pro motorhome E continuar a viagem O que mais me marcou Na aventura de vocês Até hoje O que mais me marcou Ah eu já sei Eu sei O que mais me marcou Foi Tem algumas coisas Não ó Tem algumas Mas positivamente Um negócio que foi Impressionante E surreal O que mais me marcou Foi subir o vulcão Acatenando É Foi a primeira coisa Que veio na minha cabeça Lá na Guatemala Aquilo ali Marcou demais Foi uma chegada Muito impressionante Assim Teve outras coisas Que marcaram Mas não foi tão positivo Pra mim foi negativo Aquela caminhada Aquele trekking De 22 km Pra ver o glaciar Lá na Argentina Que eu torci o pé Não Não foi pra ver o glaciar Foi pra ver Pra ver a caverna de gelo A caverna de gelo É É uma trilha Bem difícil A primeira trilha Da nossa vida Que a gente fez Foi logo uma trilha De muitos Poderia ser algo Muito marcante Pelo que a gente viu Mas depois Aconteceu algo Muito chato Né E E aí Não marcou tanto Assim Não faria de novo Mas o Acatenango Foi surreal Foi uma experiência Marcante De verdade O pessoal tá perguntando Se já comprou os cobertores Opa Aí a galera A gente acabou não mostrando Mas a gente comprou lá em Anchorage No Walmart Esse aqui Maravilhoso Foi 22 dólares Gente Ele é tamanho King É bem quentinho E eu mostro o outro Tem um outro pequenininho também aqui Isso aqui é uma mantinha Olha que linda Xadrez Foi 6 dólares Essa mantinha Ela parece uma lã É muito quente A gente tá até passando Calor agora à noite Mesmo sem ligar o aquecedor Tá bem quentinho A gente tá usando o aquecedor Eu gosto de usar o aquecedor Assim Quando a gente acorda Pra poder sair da cama Sair da cama com o carro quentinho Normalmente De manhãzinha É um horário mais frio Ou pra tomar banho também Aí quando Ou a gente toma banho nesse horário Que é um horário mais quente Ou se for tomar banho Quando acorda Antes de dormir A gente liga o aquecedor São momentos estratégicos Eu vou falar duas perguntas aqui Que dá pra gente responder em uma só Camargo.maia perguntou lá Como que é o pré-natal Na vida de um nômade Sou em ter motorhome Mas tenho medo de combinar Com a maternidade E a outra pergunta embaixo A Luanda Andrade Já sabe o valor do parto Nos Estados Unidos? Como funciona? Já estão se programando? Acho que a gente pode falar disso, né? Tá É... Pré-natal Eu não tô tendo o pré-natal Adequado Como eu deveria ter Consulta com obstetra Com médico Não sei o que se vê no pré-natal Enfim, certinho Pra falar a verdade A minha primeira gestação Não sei como funciona direito O que eu tô fazendo é Eu fui numa clínica Fizeram teste de positivo Fizeram a primeira ultrassom Com oito semanas Então ali com oito semanas A gente já ouviu o coração do bebê Ela viu que tava tudo certo Tudo no lugar E de lá me encaminhou Pro hospital Onde eu deveria fazer o pré-natal Chegou lá Eu fiz uns exames de sangue Completo E eles me deram as vitaminas Que eu precisava tomar E queriam agendar Pra fazer mais um ultrassom Tinha um exame Que você pode fazer do bebê Pra saber se ele vai ter Alguma doença Com dez semanas Alguma doença Alguma síndrome Alguma doença genética Algo do tipo E também alguns exames Mais detalhados E uma consulta com o médico A gente não ficou na cidade A gente teve que seguir viagem E eu não consegui passar Nessa consulta Achando que eu poderia fazer Lá pra cima Isso foi em Los Angeles Achei que em São Francisco Que ia rolar Chegando em São Francisco Eu vi que não era bem assim Que funcionava Que eu teria que agendar Com uma enfermeira Com uma pessoa ali de novo Pra essa pessoa Me caminhar pro exame Pra depois eu passar com o médico Aí eu comecei a entender Como funcionava E percebi que a gente Só ia conseguir passar Começar o pré-natal E fazer tudo certinho Se a gente ficasse Pelo menos um, dois meses Parado no lugar Como a gente tava Com o plano de vir pro Alasca A gente não queria abrir mão De vir pro Alasca Eu falei pro Diego Eu tô me sentindo bem Tô tomando as vitaminas Meus exames de sangue Deram todos muito bons A gente fez ultrassom Viu que o bebê tá bem Vamos seguir viagem Quando chegar mais pra cima A gente faz um outro ultrassom Se tiver tudo bem A gente continua Foi o que aconteceu Chegou no Oregon A gente fez o outro ultrassom De 12 semanas Tava tudo bem O bebê tava crescendo Tava no lugar Batimento cardíaco Tudo ok Eu me sentindo 100% bem A gente seguiu viagem E agora o terceiro ultrassom Vai ser aqui no Alasca Amanhã? Não É, daqui uns dias É O próximo ultrassom Vai ser aqui no Alasca Provavelmente vocês vão ver No próximo vídeo Ninguém corrigente Conseguiu marcar E tudo 100% gratuito Até agora Tanto na Califórnia Quanto no Oregon Quanto aqui no Alasca Nunca me cobraram Um centavo Pra fazer os ultrassoms E na Califórnia Toda essa parte De gravidez Ultrassom Parto É tudo 100% gratuito Por isso também Que a gente tá considerando Ficar por aqui Apesar de ser Um custo de vida Muito alto A gente não vai ter Esse gasto com parto É E a gente pode ficar Tudo vai depender Da Mayara Eu já falei pra ela Ela vai decidir Se ela ver Que tá ficando Puxado pra ela Ficar no Motorhome A gente vai procurar Algum lugar A gente vai ver O que a gente vai fazer Nós não temos Um parto normal E aí induzem Pra uma cesárea Parece que aqui Eles realmente tentam Eles querem que o parto Seja normal Claro que se não for possível Vai pra uma cesárea Tem muitos pontos positivos Fora a assistência Que eles dão aqui Que é muito boa Então A gente vai tentar até aqui Mas ainda não A gente só vai descobrir Quando a gente voltar Pros Estados Unidos Vai depender aí Como a gente já falou Do tempo de visto Que a gente vai ganhar Outra pergunta aqui Do James Shirley Ter rotina na estrada É importante Ou vocês preferem Não ter rotina Eu acho que é importante Não é porque a gente vive Na estrada Que a gente não tem uma rotina Claro que ela é muito mais flexível Do que seria Numa vida normal É difícil Mas tem coisas Que a gente tem que fazer Tem que seguir ali Acordou Arrumou a cama Fez um café Preparou o carro pra sair Trabalhou um pouco Passeou um pouco Hora de trabalho Hora de passear Algumas coisas São importantes Pra manter uma rotina A gente Na medida do possível Temos uma rotina Eu acho que a gente Trabalha 24 horas por dia Você já estava falando Que uma hora A sensação é essa A sensação é que a gente Não para De domingo a domingo Sempre pensando No próximo vídeo No próximo conteúdo No próximo vídeo Ou foto pra marca Que paga a gente É... Stories Reels Já dorme pensando Já dorme pensando No que a gente vai fazer No próximo dia E parece que é um looping Sem fim, galera É um looping... Tipo, hoje A gente ficou preocupado Porque precisava gravar o vídeo O Diego ficou ruim E aí a gente falou Ó, vamos falar Que não deu pra gravar Mas é o nosso trabalho É um compromisso Que a gente tem com vocês Que a gente tem com vocês aqui Mesmo que não seja o vídeo Que a gente estava esperando fazer A gente falou Então vamos fazer com... A gente só não... Usar o que temos na mão, né? É... A gente só não vai postar... Deixar de postar um vídeo Pra vocês aqui no YouTube Se a gente não tiver internet Só Porque... É um compromisso Que a gente fez Desde que a gente saiu de viagem Com vocês Não importa Eu estou deitado aqui na cama Todo duro Travado das costas Eu não consigo nem me mexer Mas eu falei pra Mayara Vamos fazer uma rotina aqui Daqui a pouco Talvez a Mayara Até sair pra caminhar Mostre um pouco a cidade Pra vocês Não sei se ela vai querer Fazer isso Mas... Fome de se fazer Cozinhar e comer Mas assim A gente tem isso daí É... Mas é isso, pessoal A gente tem esse compromisso A gente tem esse compromisso Com vocês Que isso Depois dessa pratada de feijão Eu só preciso deitar Naquela cama ali Meia hora pelo menos Que eu não parei hoje Tava bom? Uma delícia, cara Eu não consigo ficar sentado Eu comi em pé, galera Porque... Quando eu sento aqui Eu forço as costas E dói muito, cara Eu tenho que ficar Com as costas assim Mas tá bom Tava ótimo E o pessoal quer saber Cadê o monte de salmão Que a gente pescou Porque a gente não tá Comendo salmão A gente comeu já Gente, aquele porta-pote Até laranja já De tanto que a gente Comeu salmão Eu comi cru Comemos frito Cozido Tudo quanto é jeito O Guga comeu salmão Pra caramba, né, Guguinha? O Guga se infartou De salmão É, cara Mas o plano era pegar mais hoje Pra gente comer mais salmão Hoje E agora a gente tá com mais espaço No freezer E ia ter espaço Pra colocar mais Mas fica pra amanhã Então amanhã a gente vai pescar Mais salmão Se Deus quiser Você vai tá melhor Ah, tomara Tomara Vai esse lixo Aproveitar e mostrar um pouco Aqui fora pra vocês Né, Guga? E já ando com o Guga também Não vou até o porto Porque chega esse horário A temperatura cai bastante, gente Já tá bem frio E quanto mais bonito é o dia Mais frio faz a noite Hoje fez um dia bem agradável Vocês viram aí Boa parte do vídeo Tava de camisetinha Mas agora tá bem gelado Mas as montanhas O céu tá abrindo A gente pegou muitos dias nublados, né O céu tá abrindo E as montanhas estão Perfeitas Assim, você consegue ver nitidamente Olha isso Que perfeição Então é isso pessoal Acabamos não gravando mais nada Até noite Porque a gente foi dormir Ficamos por aqui Tô preparando agora o café da manhã Diego tá aqui editando Com muita dor ainda Mas eu perguntei pra ele Ontem ele falou que a dor Tava no nível 10 Hoje tá no nível 7 Tô até olhando aqui Um contato de quiroprata Pra ver se a gente vai lá Dar uma olhada Ver como funciona É isso Entrevados Mas felizes E no Alasca Então a gente quis filmar esse vídeo Pra mostrar pra vocês Que temos sim dias maravilhosos Temos dias normais Temos dias não tão bons Assim como qualquer um de vocês aí Esses dias também fazem parte Da nossa vida Da nossa rotina E acho que O importante é a gente estar feliz Agradecido por tudo Que a gente tá vivendo Esse probleminha na coluna aí Já já tá melhor Já já tá 100% E pronto pra aproveitar aí Esse Alasca do jeito que ele quer Pescando muito salmão E curtindo muito Tudo que a gente tem pra curtir Então é isso pessoal Vou ficar melhor Se Deus quiser Amanhã eu já tô melhor Vamos ver como é que vai ser A gente vai mostrando pra vocês aqui Diretamente aqui do Alasca Se você gostou desse vídeo Não foi um vídeo que a gente gostou muito De fazer assim pra vocês Você sabe A gente gosta de mostrar paisagens Lugares bonitos né Experiências, aventuras Mas faz parte Mas faz parte Uma rotina no motorhome Com um doentinho aqui Se você gostou desse vídeo Deixe um like Compartilhe esse vídeo com os amigos Isso ajuda muito a gente a seguir viagem Nos vemos no próximo vídeo Com muita história E muita aventura Tchau Valeu pessoal Tchau 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 Tchau